Ela é responsável pelo trabalho de vídeos na igreja, mas é arrogante, egocêntrica e muitas vezes autocrática. Embora seja dispensada, ela se recusa a refletir sobre si mesma e o mesmo problema aparece. Ela interrompe projetos de vídeo várias vezes, não se arrepende e acaba excluída. Ela cai em desespero. Por que ela precisa ficar à beira de ser excluída para finalmente refletir e se arrepender? Por que ela continua sendo tão arrogante após todos os seus anos de fé? Qual é a raiz de seu problema? Em 2014, eu trabalhava na produção de vídeos na igreja. Não demorou e fui promovida líder. Para fazer bem os vídeos, eu refletia muito sobre os princípios, orava e buscava, e levava cada tomada a sério. Depois, a maioria dos vídeos que eu produzi eram selecionados e os irmãos me olhavam com admiração. Eu pensei que eu era uma das melhores da igreja ou eu não teria sido promovida. Depois de umas semanas, a supervisora me nomeou líder da produção de vídeo de outro grupo e fez questão de me dizer, guie os irmãos a experimentar as palavras de Deus e a seguir os princípios. Eu fiquei muito satisfeita. O fato de a supervisora me indicar para orientar os outros mostrava que eu tinha habilidades e era capaz. Quando vi o grupo, eu soube que alguns dos irmãos não tinham muita habilidade na produção de vídeos. Uma irmã não era ruim, mas era jovem. Carecia de experiência em todos os aspectos. O líder do grupo era o único com alguma habilidade. Ao comungar as palavras de Deus, o líder do grupo não era tão sucinto e organizado como eu e não tinha uma perspectiva tão ampla quando discutia ideias para a produção de vídeos. Na maioria das vezes, minhas sugestões eram aprovadas por todos, por isso, eu me achava ainda mais. Em algumas discussões, o líder do grupo expressou uma ideia diferente da minha e fui desdenhosa. Eu pensei, depois de todo esse tempo nesse dever, eu não sei como isso funciona. Eu insisti na minha ideia e fiquei, muito irritada com o líder do grupo. Ao focar qualificações, você ignora outras sugestões. Sim. Uma vez, quando discutíamos uma produção de vídeo, tive algumas ideias e o líder disse não gostar delas. Meu sangue começou a ferver e eu achei que ele tinha rejeitado todas as minhas ideias só para prejudicar minha imagem. Eu me queixei dele pelas costas. Eu não sei o que ele está querendo. Ele não teve nenhuma ideia boa, mas rejeitou cada uma das minhas. Por isso, não conseguimos fazer nada a manhã toda. Ele não atrasa nosso trabalho? Quando eu disse isso, todos os irmãos acharam que o líder tinha um problema. Um irmão comungou com ele, criticando-o por ser arrogante e impactar o trabalho. O líder de grupo se sentiu culpado e quis renunciar. Eu me senti um pouco culpada quando vi isso e achei que tinha ultrapassado o limite, por isso pedi perdão a ele. Mas não refleti sobre mim depois disso. Um dia, uma líder veio a uma reunião e perguntou sobre a nossa produção de vídeos. Mencionei ideias que a líder aprovou e ela sugeriu que todos seguissem minhas sugestões e as refinassem no trabalho. Eu pensei, Depois disso, arranjei todo o trabalho do nosso grupo e os outros me procuravam para discutir os problemas que encontravam. Eu me estabeleci como o pilar do grupo. Achava que era a força impulsionadora do grupo e que o líder era só nominal. Eu tinha a última palavra em tudo. Quando os vídeos que eles faziam não ficavam como eu queria, eu os mudava para que ficassem como eu queria. Uma vez, o irmão Wang Yi percebeu que eu fiz mudanças em um de seus vídeos e me perguntou, Por que você o mudou tanto? Se você achou que tinha problemas, poderíamos ter discutido isso juntos. Por que não pediu minha opinião antes de editá-lo? Sim. As perguntas dele me envergonharam. Então pensei, Meu calibre é melhor e entendo melhor os princípios, por isso, as minhas mudanças são melhorias. Inflexível, eu respondi, Eu não fiz todas as mudanças para obter resultados melhores? Se a questão é que você não as aprovou, eu as discutirei primeiro com você da próxima vez. Então você não aceitou as sugestões dele? Não, as mãos dele estavam atadas. Depois disso, fui ficando cada vez mais arrogante. Eu me recusava a ouvir as sugestões dos outros irmãos, achando que eles não teriam ideias boas e que de qualquer jeito acabaríamos fazendo o que eu queria. Às vezes, quando eles expressavam dúvidas sobre meus planos, eu retrucava confiante. Já que não gostam da minha ideia, vocês têm um plano melhor? Eles estavam de mãos atadas e tinham que fazer o que eu dizia. Com o passar do tempo, ninguém no grupo se opunha mais às minhas ideias. Acenavam e concordavam com tudo o que eu dizia. Por um tempo, os vídeos que fazíamos não passavam pelas rodadas de crítica e continham claras violações dos princípios. Os irmãos se culpavam, achando que não tinham cumprido bem o seu dever. Mas eu não refletia sobre mim. Achava que tinha feito o máximo. Mas nosso calibre era limitado. Não cumprir os padrões era normal. Depois disso, parecia que o dever exigia cada vez mais e eu ficava com sono. Uma irmã me alertou. Você deveria refletir sobre si. Ultimamente, você vem insistindo que todos façam o que você quer. Isso não é arrogância? Quando soube que eu estava sendo arrogante, autocrática e que não ouvia a comunhão dos outros, nossa líder me expôs e lidou comigo. Depois me dispensou ao ver que eu não tinha autoconsciência. Você refletiu sobre si depois disso? Não. Eu estava entorpecida e não sabia voltar-me para Deus. Achava que tinha pontos fortes, que era a cabeça aberta e que logo a igreja me daria outro dever. Continuei estudando produção de vídeos para não perder a prática com o tempo. Mas sempre que eu me preparava para trabalhar, num vídeo, minha mente dava branco. Eu quebrava a cabeça, mas não conseguia ter ideias. Eu estava confusa. Achava que era uma pensadora rápida. Por que não conseguia produzir nada agora? Então, me lembrei destas palavras de Deus. Deus concede ao homem dons, habilidades, inteligência e sabedoria. Como o homem deve usar essas coisas? Você deve dedicar suas habilidades especiais, seus dons, sua inteligência e sabedoria ao seu dever. Você deve usar seu coração e aplicar tudo o que sabe, tudo o que entende e tudo o que pode alcançar ao seu dever. Assim, você será abençoado. O que significa ser abençoado por Deus? O que isso faz as pessoas sentirem? Que elas foram esclarecidas e guiadas por Deus e que há uma senda quando cumprem seu dever. Quando Deus abençoar alguém, Ele se torna inteligente e sábio, perspicaz em todas as questões e também zeloso, alerta e especialmente hábil. Ele terá o dom e inspiração em tudo o que fizer e pensará que tudo o que faz é fácil demais e que nenhuma dificuldade poderá obstruí-lo. Ele é abençoado por Deus. Se alguém acha tudo difícil, o que faz é estranho, absurdo e ele simplesmente não entende, não importa o que lhe digam, o que isso significa? Que ele não tenha a orientação de Deus e não tenha a bênção de Deus. Amém! As palavras de Deus foram uma chamada de alerta. Quando estamos na senda certa, Deus nos abençoa e permite que nossos dons e pontos fortes sejam usados. Quando não estamos na senda certa, o Espírito Santo não opera e não importa quão hábeis sejamos, é tudo em vão. Sem a orientação de Deus, os dons e pontos fortes das pessoas são inúteis. Sim. Quando comecei com a produção de vídeos, tinha a atitude certa e me concentrava nos princípios, por isso Deus me esclarecia. Não importando se eu estava desenvolvendo habilidades ou aprendendo princípios, só agora percebi que tudo era a bênção de Deus. Correto. Mas não reconheci a obra do Espírito Santo. Eu obtive alguns resultados e achava que era especial. Eu usava meu calibre e perspicácia como capital, menosprezando os outros e me recusava a ouvir Suas sugestões. Isso fez com que o Espírito Santo me abandonasse, caí em trevas e não realizei nada em meu dever. Antes eu achava que era talentosa, mas então vi que eu nunca fui melhor do que os outros. Fui capaz de fazer alguns vídeos graças ao esclarecimento do Espírito Santo. Sem a obra do Espírito Santo, eu não produzia nada. Eu não conseguia ter ideias. Finalmente vi como eu era miserável e patética. Cumprir um dever na igreja não é igual a ter um emprego lá fora. Você não consegue fazê-lo bem só usando calibre e cabeça. Sim. Sem a obra do Espírito Santo e sem os princípios da verdade, apesar dos dons e calibre, é inútil e seu dever será infrutífero. Certo. Li estas palavras de Deus durante a minha reflexão. A arrogância é a raiz do caráter corrupto do homem. Quanto mais arrogantes, mais irracionais eles são. Mais sujeitos ficam a resistir a Deus. O quão grave é esse problema? As pessoas arrogantes menosprezam os outros e, ainda pior, elas consideram Deus inferior e elas não têm temor de Deus dentro do coração. Embora as pessoas pareçam acreditar em Deus e segui-Lo, elas não O tratam como Deus de modo algum. Pensam que possuem a verdade e se acham demais. Essa é a essência e a raiz do caráter arrogante e Ele vem de Satanás. Portanto, o problema da arrogância precisa ser resolvido. Menosprezar os outros é uma banalidade. A questão crítica é que a arrogância impede a pessoa de obedecer a Deus, seu governo e seus arranjos. Tais pessoas competem com Deus por poder sobre os outros. Esse tipo de pessoa não reverencia a Deus nem um pouco, sem falar de amar a Deus ou submeter-se a Ele. Pessoas arrogantes e presunçosas, especialmente aquelas que são insensatamente arrogantes, acreditam em Deus, mas não se submetem a Ele e se exaltam e testificam de si mesmas. Elas resistem a Deus acima de todos e absolutamente não O temem. Amém. Amém. Comparei o meu comportamento com as palavras de Deus. Eu fui dominada pelo orgulho após ser promovida. Eu achava que eu era um talento que a igreja não podia ficar sem. Quando a supervisora me colocou no controle da produção de vídeos, eu fiquei mais arrogante e me achei melhor do que todos. Quando o líder do grupo me deu um retorno sobre minhas ideias, eu me recusei a aceitá-lo. Achei que, quando discordou de mim, estava me menosprezando, me prejudicando. Por isso, o julguei pelas costas, levando os outros a criticá-lo e a lidar com ele. Ele se constrangeu e não apontou os meus problemas. Eu era a minha própria lei e ninguém ousava discordar de mim. Eu era tão arrogante. Eu era autocrática e pomposa. Não ouvia sugestões de ninguém. Isso nos afastou dos princípios em nossos vídeos. Não fizemos nada por um mês. Isso era um obstáculo sério para o trabalho de vídeos da igreja. Não era lapso pequeno. Era cometer o mal e resistir a Deus. Àquela altura, percebi que meu caráter arrogante era a raiz da minha resistência a Deus. Todos os anticristos que são excluídos são arrogantes a ponto de perder a razão e não ouvir ninguém. Eles interrompem o trabalho da igreja e se recusam a se arrepender. No fim, são excluídos. Sim. Nunca imaginei que eu viveria num caráter arrogante, cegamente e imperiosa. Interromperia um trabalho importante da igreja. Eu estava na senda de um anticristo. Por uns dias, fiquei num estado de terror. Com a sensação de que por ter cometido um mal tão grande, eu seria excluída. Eu estava abatida. Como você mudou o seu estado mais tarde? Meu pai leu uma passagem das palavras de Deus que me comoveu muito. As palavras de Deus dizem… Eu não quero ver ninguém sentindo como se Deus o tivesse deixado ao relento, como se Deus o tivesse abandonado ou lhe dado às costas. Tudo o que quero ver é todos na estrada para buscar a verdade e procurar entender Deus avançando corajosamente com uma determinação inabalável, sem quaisquer receios ou fardos. Não importa que erros tenha cometido, não importa o quanto você tenha se desviado ou quão seriamente tenha transgredido, não permita que se tornem fardos que você tenha que carregar em sua busca para conhecer a Deus. Continuem marchando. Em todos os momentos, Deus mantém a salvação do homem em seu coração. Essa é a parte mais preciosa da essência de Deus. Amém! Ao ouvir as palavras sinceras de conforto de Deus, não consegui segurar mais as lágrimas. Eu vivia num caráter arrogante e interrompendo o trabalho de vídeos, mas as pessoas à minha volta liam as palavras de Deus para mim, ajudando-me a entender Sua vontade e a encontrar uma senda de prática, graças ao amor de Deus. Com certeza! Mas eu não entendia o que Deus queria, nem como me voltar para Ele. Eu O culpava. Eu não tinha consciência. Eu senti muita culpa quando pensei no mal que tinha cometido, mas não quis continuar sendo constrangida por minhas transgressões. Por isso, orei a Deus, pronta para buscar a verdade e me arrepender. Seis meses depois, a líder me disse que eu poderia voltar a produzir vídeos. Eu estava tão grata. Jurei que cumpriria bem o meu dever para recompensar as minhas transgressões. Dessa vez, eu não era mais tão arrogante em meu dever como antes. Eu discutia as coisas com os outros, buscava os princípios e quando alguém tinha uma opinião diferente, eu negava a mim mesma e ouvia Suas sugestões. Tive mais sucesso na produção de vídeos. Graças a Deus! Mas as coisas boas não duram. Quando vi que estava melhorando em meu trabalho, a minha arrogância reapareceu. Eu fazia parceria com uma irmã na produção de vídeos, mas achava o raciocínio dela antiquado demais, por isso eu descartava as sugestões dela e a ignorava. Depois, ela mencionou que achava que eu não estava cooperando assim, permiti que ela contribuísse. Mas ao ver que ela não trabalhava bem, eu fui muito desdenhosa. Eu disse o que ela devia fazer num tom duro, e ela se sentiu constrangida. Em outra ocasião, quando a líder do grupo fez uma sugestão para um vídeo que eu produzia, eu pensei, seu entendimento dos princípios não é melhor do que o meu, e seu calibre também não é melhor do que o meu. Preciso mesmo que você me questione? Eu a refutei sem pensar duas vezes. Vendo que eu não era nem um pouco receptiva, a líder usou sua experiência para me guiar a entender meu caráter corrupto, mas eu resisti muito e não quis aceitar isso. Outro líder de grupo comungou comigo e me repreendeu por meu comportamento de ser autocrática e por rejeitar as sugestões dos outros. Eu não consegui aceitar. Você só quer me forçar a aceitar suas ideias. Minhas ideias eram boas. Por que devo negar a mim e aceitar as suas sugestões? Você achou que tinha uma ideia boa, mas ninguém concordou. Provavelmente havia algo de errado. Sim. Sim. É difícil cumprir bem um dever quando se agarra suas ideias e não ouve os outros. É sim. Eu era tão arrogante e rígida e não estava disposta a aceitar as sugestões dos outros, por isso não alcancei nada e fui dispensada de novo. Fiquei deprimida quando voltei para casa. Me perguntei por que voltei aos meus hábitos antigos. Eu não quis ser arrogante, mas eu não consegui impedir. Parece que é minha natureza e que não consigo mudar isso. Eu desisti de mim mesma. Um dia, minha mãe, que estava viajando, voltou e comungou comigo sobre minha autoreflexão. Ela me ouviu, balançou a cabeça e disse, só está reconhecendo sua natureza arrogante e está resistindo a Deus. Mas isso significa que você se conhece e se arrepende? Como é que você aprendeu sobre si mesma, mas sua arrogância não mudou nada? Seu autoconhecimento é superficial, por isso você não muda de caráter. Correto. Você precisa integrar as palavras de Deus e refletir sobre si. Você refletiu sobre a senda de fé em que você está? Durante mais de uma década de fé, a quem se submeteu? Quem você respeitou? Você tem sido combativa a cada passo, querendo confrontar a todos e se exibir. Sem falar de suas dispensas e quando você serviu como líder de igreja, você sempre se elevou e fez com que os outros a admirassem. E dois anos atrás, quando estava fazendo vídeos, você menosprezou o líder de grupo e o enfrentou abertamente. Como resultado, o grupo não realizou nada durante dois meses. Você refletiu sobre si mesma? Os outros lhe deram feedback tantas vezes. Alguma vez você o aceitou? Todas as perguntas da minha mãe entraram direto no meu coração. Foram mordazes. Eu sabia que era tudo verdade, mas não soube responder na hora. Então, decepcionada, ela disse, Você foi dispensada há tanto tempo. Por que não refletiu sobre si mesma de verdade? Você não aceitou a verdade. Quando mencionou minha exclusão, eu comecei a chorar. Senti uma dor indescritível. Eu realmente serei excluída? A minha senda de fé está chegando ao fim? Eu serei separada da igreja para sempre? Tenho seguido Deus por tantos anos e sofrido bastante. Como posso ser excluída? Eu me senti injustiçada. Minha mãe continuou comungando, mas eu não consegui ouvi-la. Por uns dias fiquei chorando sem parar. Pensar que a igreja me excluiria era tão doloroso. Passei meus dias igual a um cadáver ambulante, incapaz de encontrar energia. Uma vez, meu pai voltou de uma reunião e lhe perguntei, Eu estou prestes a ser excluída? Ele me respondeu, O que importa agora é como você aborda isso. Se for excluída, você continuará seguindo a Deus? Se você sentir remorso, comece a se arrepender e a buscar a verdade. Então, a exclusão será uma salvação. Verdade. Se desistir de si por ser excluída, você será totalmente excluída e expulsa. Você está pensando em jogar a toalha? Você não quer buscar a verdade, se arrepender de verdade e salvar seu fim? Verdade. Arrependimento verdadeiro é essencial. As palavras do meu pai me despertaram. Estava certo. Mesmo que fosse excluída, eu não continuaria sendo um ser criado. Ninguém me privaria do direito de ler as palavras de Deus. Devia me arrepender. Eu me corvei diante de Deus e orei. Deus, cheguei a esse ponto hoje inteiramente por culpa minha e por não buscar a verdade. Mais tarde, contemplei. Depois de todos esses anos de fé, porque nunca busquei a verdade, e permaneci sem noção até estar prestes a ser excluída. Se eu tivesse me esforçado um pouco para buscar a verdade, as coisas não teriam chegado a isso. Eu me enchi de remorso e dor. Então pensei no povo de Nínive, que se arrependeu de verdade e ganhou a misericórdia de Deus. Abri meu livro das palavras de Deus e li isto. Mal caminho não se refere a um punhado de atos malignos, mas a origem maligna da qual o comportamento das pessoas brota. Converter-se do seu mal caminho é não cometer essas ações. Elas nunca mais se comportarão dessa forma maligna. O método, a fonte, o propósito e o princípio de suas ações, todos mudaram. Elas nunca mais usarão aqueles métodos e princípios para trazer prazer ao coração. O abandonar em abandonar a violência em suas mãos significa deixar de lado, romper com o passado e nunca voltar atrás. Quando as pessoas de Nínive abandonaram a violência em suas mãos, isso provou e representou o seu verdadeiro arrependimento. Deus observa a aparência das pessoas, bem como o coração delas. Quando Deus observou o verdadeiro arrependimento no coração dos ninivitas sem questionar, e também observou que eles haviam deixado seus caminhos malignos e abandonado a violência em suas mãos, Ele mudou o seu coração. Amém. Amém. As palavras de Deus são maravilhosas. Elas me comovem. Certo. Eu também fiquei comovida. O povo de Nínive se arrependeu e ganhou a misericórdia de Deus. Seu arrependimento não foi uma mera confissão de seus pecados, nem se concentrou em comportamento externo. Também não foi apenas momentâneo. Foi uma transformação em como eles faziam as coisas do seu ponto de partida. Eles renunciaram às suas buscas antigas. Eles não só mudaram seu comportamento, o mais importante foi que se arrependeram de verdade. Esse é o único jeito de ganhar o perdão e a misericórdia de Deus. Correto. Então, refletindo sobre mim, eu sempre disse que eu era arrogante, mas nunca tentei domar meu caráter arrogante. Sabia que cometia o mal e trabalhava contra Deus, mas nunca dei um fim ao meu comportamento maligno. Eu estava prestes a ser excluída, não por uma ou duas coisas ruins, mas porque eu era impenitente e corria pela estrada do mal. Não colocava a verdade em prática e nem me arrependia. Eu sabia que meu caráter arrogante era sério e que eu tinha cometido transgressões, mas eu nunca me esforcei em buscar a verdade para resolvê-lo. Como eu podia me arrepender se eu nunca resolvia meu caráter arrogante? Certo. Se eu não mostrasse arrependimento genuíno, meu autoconhecimento não seria apenas uma fachada? Eu devia ser igual ao povo de Nínive. Devia refletir sobre mim a partir da raiz, dos motivos e intenções por trás das minhas ações e me arrepender diante de Deus. Pensei em como minha mãe me expôs uns dias antes e como eu fui dispensada duas vezes. Eu me perdi em pensamentos. Porque eu via que eu tinha um caráter arrogante, mas quando havia algo, eu voltava a confiar em meu caráter arrogante e a resistir a Deus. Em meus devocionais, li isto nas palavras de Deus. Isso é porque até todas as pessoas terem aceitado a verdade e a salvação de Deus, todas as ideias que elas aceitam derivam de Satanás. Todos os pensamentos e culturas tradicionais que surgem de Satanás. O que essas coisas trazem para as pessoas? Trazem sedução, corrupção, escravidão, grilhões, fazendo com que os pensamentos da humanidade sejam estreitos e que suas opiniões sobre as coisas sejam unilaterais e até mesmo absurdas e ilógicas. Essa é a consequência da corrupção da humanidade por Satanás. Se em seu coração você entender a verdade, você saberá como praticar a verdade e obedecer a Deus e naturalmente iniciará a senda de buscar a verdade. Se a senda que você trilha for a correta e estiver alinhada com a vontade de Deus, então a obra do Espírito Santo não o abandonará. Assim, você correrá menos risco de trair a Deus. Sem a verdade, é fácil praticar o mal e você o praticará a despeito de si. Por exemplo, se você tem um caráter arrogante, ser instruído a não ser por a Deus não muda nada. Você não pode impedir. Está fora de seu controle. Não faria isso de propósito. Você o faria sob o domínio de sua natureza arrogante. Sua arrogância faz com que você despreze a Deus e o desconsidere. Faz você se exaltar e se colocar sempre na vitrine, leva você a desprezar os outros e só ter você em seu coração. Também rouba o lugar de Deus em seu coração e, no fim, leva você a se sentar no lugar de Deus e a exigir que os outros se submetam e a fazer com que você venere seus próprios pensamentos, ideias e noções como se fossem a verdade. Tanto mal é feito pelas pessoas sob o domínio da natureza arrogante e vaidosa delas. Para resolver o problema de cometer o mal, elas precisam resolver a sua natureza. Sem uma mudança no caráter, é impossível resolver esse problema pela raiz. Amém! Ao ponderar as palavras de Deus, percebi que antes de eu ganhar a verdade, todos os meus pensamentos e perspectivas vinham de Satanás. Sim. Desde a infância, a partir de tudo o que eu aprendia na escola e das influências da sociedade, eu achava que eu precisava ser o centro de tudo. Eu reino soberano e só eu domino se tornaram minhas buscas e as palavras pelas quais eu vivia. Eu tratava essas filosofias satânicas como coisas positivas. Não importava o grupo em que estava, eu queria estar no controle e ter a última palavra. Eu queria liderar os outros e fazer com que todos me ouvissem. Ao ver que o líder do grupo não me ouvia e ficava me dando sugestões, eu me irritei. E o julguei na frente dos irmãos. Para fazer com que todos me ouvissem, eu usei meu calibre alto e qualificações para oprimi-los. Todos os irmãos se constrangiam e não expressavam suas opiniões e me obedeciam igual a fantoches. Assim, meu dever estava uma bagunça. Eu obrigava os outros a fazer o que eu queria e a me ouvir. Eu não revelava apenas um pouco de um caráter arrogante. Eu era arrogante e ao extremo. Deus jamais manteria esse tipo de pessoa satânica em Sua casa. Se a igreja me excluísse, isso seria a justiça de Deus. Agradeci a Deus e não me queixei. Eu sabia que cometi transgressões que jamais poderia compensar e me enchi de remorso. Depois, pensei em como minha mãe me lembrou de não refletir só sobre essas duas dispensas, mas também sobre a senda que eu trilhei ao longo de meus anos de fé. Encontrei palavras relevantes de Deus. Deus Todo-Poderoso diz Portanto, não importa o que expressem por fora. Em seu íntimo, eles nunca estão satisfeitos. Precisam fazer algo. Fazer o quê? Coisas que a pessoa mediana jamais imaginaria. Eles gostam de se destacar dessa forma e, a fim de fazê-lo, eles passariam voluntariamente por um pouco de adversidade e pagariam um preço. Novos funcionários querem impressionar. É o que diz o ditado. Eles precisam fazer um pequeno milagre ou criar um legado de algum tipo para provar que não são um zé ninguém. Qual é o problema mais sério disso? Embora estejam trabalhando na igreja e embora estejam trabalhando sob o pretexto de cumprir seu dever, eles nunca buscaram junto a Deus como as coisas deveriam ser feitas e nunca investigaram seriamente o que a casa de Deus decreta. Quais são os princípios da verdade? O que fazer para beneficiar o trabalho da casa de Deus? O que pode ser feito para beneficiar os irmãos e irmãs e não insultar a Deus, mas testificar dele e garantir um progresso tranquilo do trabalho da igreja de modo que ele prossiga sem problemas e sem quaisquer lapsos? Eles nunca fazem perguntas sobre essas coisas nem as investigam. Eles não têm essas coisas em seu coração. Seu coração não abriga essas coisas. O que então eles investigam? O que seu coração abriga? O que ele abriga é como exibir os talentos deles na igreja, como mostrar que eles são diferentes de todos os outros, como exibir suas habilidades de liderança, como mostrar às pessoas que eles são pilares da igreja, que a igreja depende deles, que é só porque existem pessoas como eles que todo o projeto do trabalho da igreja consegue progredir tranquilamente. A julgar pela expressão dos anticristos e por seu ímpeto e motivação para fazer as coisas, em que posição eles se colocam? Numa posição acima de todo o resto. Qual é o objetivo deles? Não é fazer um bom trabalho cumprindo o dever deles como um ser criado e não é considerar o fardo de Deus. Ao contrário, é controlar tudo enquanto servem na igreja e servem aos irmãos e irmãs. Por que dizemos que eles querem controlar tudo? Porque quando agem, eles tentam primeiro construir um lugar para si mesmos, fazer o próprio nome, fazer com que sejam muito respeitados, com o poder de dar ordens e o poder de tomar decisões. Se conseguem fazer isso, eles podem substituir Deus e transformá-lo numa figura de proa. Dentro de sua esfera de influência, eles tentam transformar o Deus encarnado numa marionete. É isso que significa colocar-se acima de todo o resto. Não é isso que os anticristos fazem? Esse é o comportamento dos anticristos. Amém! As palavras de Deus revelavam meu estado exato. Fui crente por mais de uma década, mas nunca me contentei em ser comum. Para onde quer que eu fosse e qualquer dever que cumprisse, eu sempre queria ser a melhor. Em meu início como crente, eu regava recém-convertidos na igreja. Para me provar, eu trabalhava, para me equipar com a verdade de visões, para resolver os problemas deles. Não importava se chovia, se o caminho era longo, eu nunca me queixava. Depois de me tornar líder, eu sempre procurei me destacar da multidão. Quando produzi vídeos, num esforço de me destacar, passei noites em Claro, investi esforço em princípios e habilidades, e acabei promovida e elogiada pelos líderes e pelos outros. E assim fiquei me achando ainda mais. Eu achei que eu era um talento indispensável para a igreja e até achei descaradamente que eu era um pilar do grupo. Eu era autoritária e autocrática demais no grupo. Depois de dispensada, eu só admiti que eu era arrogante e que cometi o mal, mas não refleti sobre o meu comportamento nem sobre a senda que trilhava. Quando voltei a fazer vídeos, os problemas reapareceram. Por que eu sempre era tão arrogante e não me submeti a ninguém? Por que eu nunca ouvia as ideias dos outros? Por que eu sempre queria ter a última palavra e obrigar todos a me ouvir? Era porque eu era arrogante demais e não queria ser uma pessoa comum. Eu queria estar acima dos outros, que os outros me ouvissem. No que é esse meu caráter? Era diferente do caráter do anticristo que Deus revela de colocar-se acima de todo o resto? Àquela altura, vi que embora eu fosse crente por anos, meu caráter satânico não tinha mudado e que eu tinha o caráter forte de um anticristo. Quando ouvi que a igreja me escuiria, eu me senti injustiçada, como se Deus não devesse me rejeitar, pois fui crente por tantos anos. Na verdade, eu não era alguém que buscava a verdade. O que eu buscava eram nome e ganho. Eu tinha escolhido a senda errada. É por isso que mesmo após uma década, eu não ganhei nenhuma verdade. Culpa de quem? Era culpa minha por não buscar a verdade. Em vista de minhas transgressões e meus feitos malignos ao longo dos anos, ser excluída pela igreja foi a justiça de Deus. Eu vivia segundo o meu caráter arrogante. Além de interromper seriamente o nosso trabalho, eu também constrangi e prejudiquei os outros. Eu não tinha humanidade. Com base em minha essência e todo o mal que cometi, eu deveria ser excluída. Ali, eu não considerei se a igreja deveria me excluir ou não. Eu tinha que fazer uma escolha, buscar a verdade e resolver meu caráter corrupto. Certo. Depois, a igreja arranjou que eu me reunisse com pessoas que foram isoladas para refletir. Encontrei palavras de Deus para expor minha corrupção e meu comportamento maligno, para mostrar-lhes que eu estava na senda de um anticristo, que eu era igual a Satanás e que excluir-me seria a justiça de Deus. Eu também lhes disse, devemos nos arrepender de verdade. Não importa qual seja nosso desfecho, devemos seguir a Deus. Depois disso, deixei de ser tão arrogante. Em minhas interações, eu não queria ter a última palavra. Quando apareciam problemas, eu buscava sugestões dos outros. Eu me lembrava com frequência de que devia negar a mim e ver os pontos fortes dos outros e, sem perceber, me tornei mais humilde. Graças a Deus! Se não formos tratados e disciplinados, se não experimentarmos fracasso, nosso caráter arrogante não mudará. Verdade. Depois de alguns meses, a igreja considerou meu comportamento e determinou que eu tinha um caráter de anticristo, mas não a essência de um anticristo. Por isso, não fui excluída. Mais tarde, quando viu que eu tinha autoconhecimento e arrependimento, a igreja arranjou um dever para mim. Graças a Deus! Eu fui tomada de emoções quando ouvi isso e meus olhos se encheram de lágrimas. Lembrei-me das palavras de Deus. O caráter de Deus é vital e dinâmico e Ele muda Seus pensamentos e atitudes conforme a maneira como as coisas se desenvolvem. A transformação de Sua atitude para com os ninivitas diz à humanidade que Ele tem Seus pensamentos e ideias próprios. Ele não é um robô ou uma imagem de barro, mas o próprio Deus vivo. Ele podia ficar bravo com as pessoas de Nínive, assim como Ele podia perdoá-las por causa de Suas atitudes. Ele podia decidir trazer infortúnio aos ninivitas e Ele podia mudar a Sua decisão por causa do arrependimento deles. As pessoas gostam de aplicar regras e usar tais regras para delimitar e definir Deus, assim como gostam de usar fórmulas para tentar entender o caráter de Deus. Portanto, no que concerne ao domínio do pensamento humano, Deus não pensa nem tem quaisquer ideias essenciais. Mas na realidade, os pensamentos de Deus estão em transformação constante conforme as mudanças nas coisas e nos ambientes. Enquanto esses pensamentos estiverem se transformando, aspectos da essência de Deus são revelados. Durante esse processo de transformação, num momento preciso em que Deus tem uma mudança de coração, o que Ele mostra à humanidade é a existência real de Sua vida e que o Seu caráter justo é cheio de vitalidade dinâmica. Ao mesmo tempo, Deus usa as próprias revelações verdadeiras para provar à humanidade a verdade da existência de Sua ira, de Sua misericórdia, de Sua benignidade e de Sua tolerância. Amém! Amém! O caráter justo de Deus é cheio de vitalidade. Seja ira, majestade, misericórdia ou amor, tudo é genuíno. Deus expressa Seu caráter aos poucos com base na atitude do homem em relação a Deus e à verdade. Quando eu estava em minha senda pessoal, Deus estabeleceu situações repetidas para me expor e disciplinar, mas eu nunca me arrependi, nunca refleti sobre mim e permaneci intransigente. Só quando cheguei a ponto de ser excluída, eu despertei e comecei a refletir sobre mim. Quando tive algum entendimento e nojo de mim mesma, me dispus a renunciar às minhas buscas equivocadas e a voltar para Deus. Deus teve misericórdia e me deu outra chance de me arrepender. Não importa se era a ira, misericórdia ou tolerância de Deus, tudo era a manifestação real de Seu caráter justo. Sim. O caráter de Deus se expressa com base em minha atitude em relação a Deus e à verdade. Também experimentei que o caráter de Deus é cheio de vitalidade dinâmica. Deus sempre esteve do meu lado, observando cada um de meus atos e palavras. Não importavam os meus pensamentos, como eu agia, Deus teve uma opinião. Sim. Se eu não tivesse enfrentado a exclusão na época, meu coração entorpecido ainda seria o mesmo e eu não teria refletido sobre mim. Sem o castigo e a disciplina dura de Deus, eu só teria ficado mais arrogante, resistido mais a Deus e teria sido punida. Essa experiência causou uma mudança em minha vida como crente. vi as intenções sinceras de Deus e senti o amor e a salvação de Deus. Graças a Deus! Por meio da experiência, você pode reconhecer o caráter justo de Deus. Isso é um ganho enorme. Graças a Deus! Sim. No verão passado, a igreja arranjou que eu trabalhasse com vídeos. Uma vez, fiquei presa a uma ideia sobre um vídeo e nesse momento uma irmã me procurou. Ao saber disso, ela compartilhou sua opinião. Eu a ouvi e achei que o que ela dizia não era nem de longe o que eu queria e a desdenhei um pouco. Eu pensei, ainda não tive uma ideia nem após pensar muito e você nem cumpriu esse dever. Como teria sugestões boas? Eu não quis ouvi-la. Ali, percebi que meu caráter arrogante estava se manifestando de novo. Então, orei a Deus no meu coração e me lembrei destas palavras de Deus. A senda para aperfeiçoar-se é alcançada por meio de sua obediência à obra do Espírito Santo. Não sabe por meio de que tipo de pessoa Deus te aperfeiçoará, nem por meio de que pessoa ou coisa Ele permitirá a você ganhar. Se você andar nessa trilha correta, isso mostra a esperança de você ser aperfeiçoado. Se você não conseguir, isso demonstra que seu futuro é sombrio, desprovido de luz. Amém! Vi que eu carecia de razão e achei que ela não poderia fazer sugestões boas sem experiência nesse dever. Isso era meu julgamento pessoal e não era conforme as palavras de Deus. Eu achava que eu tinha um cérebro que tinha dons, mas sem a orientação de Deus, eu jamais teria uma ideia. Sim. Refleti sobre meus fracassos e não ousei confiar em mim. Talvez o Espírito Santo esclarecesse essa irmã. Por isso, eu não podia ser arrogante nem delimitá-la. Uhum. Comecei a negar a mim mesma e ouvi as sugestões da irmã com atenção. E sem perceber, a nossa conversa me inspirou e meu raciocínio ficou claro. Eu agradeci a Deus. Graças a Deus. Quanto mais fazia isso, mais sentia que eu fui arrogante demais. Vi que eu fui corrompida por Satanás e que minha natureza arrogante estava enraizada e me odiei ainda mais. Mas eu sabia que não podia resolver minha natureza arrogante de um dia para o outro e que ela devia ser resolvida por meio do julgamento e da poda repetida de Deus. Eu orei a Deus pedindo Seu castigo e disciplina e jurei que, por mais que eu sofresse, continuaria cumprindo meu dever e confortando o coração de Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.